Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Então, quando Deus criou espíritos, criou anjos, os criou semelhantes a ele. O que acontece é que, ao nos vestir de carne, teve mudanças, deterioração no conhecimento. Portanto, por isso é que Paulo diz que nós estamos completos nele, espiritualmente. Então, o verso 11 te dá uma informação, que por isso é que tu não te vês completo se não entendes bem o verso 11. 2.11 diz Veja que a Bíblia diz, O evangelho diz que Cristo padeceu uma só vez e tirou o pecado de onde? Do meio. Tirou do meio? Sim ou não? Sim. Diz que padeceu uma vez e os tirou do meio. O profeta disse que quando Jesus Cristo viesse à cruz, ele tiraria o pecado da terra em um só dia. Isso quer dizer que o pecado foi tirado, mas o corpo pecaminoso carnal ficou posto em ti. O pecado foi quitado. Você não pode ser encontrado em pecado porque o pecado foi tirado. Para te encontrar em pecado, teria que trazer a lei, por leis, para dar vidas ao pecado. Mas como o fim da lei é Cristo e o pecado foi tirado, pois tu estás completo, mas ao deixar o corpo pecaminoso carnal, Deus lançou fora de sua presença para jamais te ver em pecado. Deus não pode ver nenhum dos seus filhos em pecado porque exatamente para isso foi que ele veio, para tirar o pecado. Quer dizer que você não pode ser encontrado em pecado. Somente o mistério da iniquidade tem conseguido enganar todos os cristãos, pastores, líderes do mundo, fazendo-lhes pensar que o pecado todavia está de pé. E por isso é que eles pregam arrependimento de pecado. Por isso também eles pensam que um crente pode se perder. Porque como eles pensam que pode ser encontrado em pecado, pois então estão omitindo e tirando o valor do sangue derramado na cruz que foi para tirar o pecado do meio. Mas o que acontece? Como o corpo pecaminoso carnal ainda é parte nossa, pois Deus que o lançou fora, o problema é que tu e eu necessitamos aprender a lançá-lo fora. Agora, como lançá-lo fora? Se tu vives por lei, jamais vai lançá-lo fora, porque sempre o verás. Mas se tu vives em graça, tu lanças fora com a mente. Hello! São anos que eu tenho passado entendendo essas duas naturezas, partindo, a palavra partindo, alma e espírito, carne e espírito. Isso é um processo que leva anos para levá-lo a cabo, para que tu possas entrar em repouso. Não está vendo que esta sociedade está cheia de demandas? Você vai ao trabalho, quanto vendeu? Pois, vende 50 ordens, pedidos, né? Não, você tem que procurar vender 75. E quando você pensa que conseguiu 75, o teu chefe diz, olha, a nossa companhia, aqui em West Palm Beach, tem um homem que vendeu 200. Nunca vai se sentir satisfeito, sempre vai haver pressão. As mães dizem aos filhos, essas notas estão baixas. E então, o menino recebe pressão. Então, o esposo diz à mãe, olha, tu tens que melhorar teus cuidados com os meninos, é a tua responsabilidade, porque ao esposo estão oprimindo lá no trabalho também. Isso é uma sociedade de depressão, uma sociedade composta para lastimar você, para te manter ocupado, preocupado, culpado. Não consegui, você não conseguiu, deve melhorar. Quando você cai nos laços desse sistema, você nunca vai ter paz. Eu tenho tido que aprender, liderar, dominar, aperfeiçoar meu serviço com minha mente, porque eu estou num ministério que é tão demandante. Eu represento tantas nações, há tanta gente me olhando, e que? Para me calcar? Porque eu sou apóstolo, e isso pode me trazer um estado de depressão, onde se eu levo isso para a carne, isso me destrói. Mas se eu aprendo a colocar Rousseluís para fora, então é diferente. Então, a carga se torna fácil e leve de carregar. E você, às vezes, se afoga num copo d'água, com três filhos, um trabalho e um carro que estragou. Melhor dar um tiro na cabeça. Porque o esposo te maltratou por uma coisinha e você já não pode mais, sabe? Quer dizer que tu dizes, Senhor, usa-me, e usa-me, e não sabe lidar ainda com cinco problemas? Usa-me, Senhor, eu quero fazer mais. E então, quando o vizinho te olhou mal, ou vem à igreja, ou chegou uma conta que você não pode pagar, pelos conceitos que te disseram que se você demorar para pagar, veja o que diz Romanos, perdão, Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz, quanto a passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem, despojai-vos de quê? O que é despojar-se? Lançar fora. Mas como lança fora? Vai pegar um machado, partir em pedaço e vai morrer? Como é que você vai se despojar? Com esses despojos que fazem por aí, esses espíritas que lançam dois ou três pós em cima de você? Essa carne você não pode tirar de cima, mas Paulo disse, despoja-te dela. E como você vai fazer isso? com a informação do evangelho. O evangelho te ensina a despojar-te desse velho homem, veja como ele está, olha aí, como é que está? Esteve viciado. Ou seja, que você anda com o diabo posto em cima, você anda com o gênero carne contigo. Ah, vou te dizer uma coisa, olha, eu admiro as coisas bem feitas e eu gosto de reconhecer. E uma das coisas que mais admiro de minha carne é que ela não cessa de me perturbar. Ela é fiel à sua natureza caída. Por isso, já não me surpreende quando me acusa, quando começa uma depressão, quando começa uma acusação, quando começa uma tentação, quando... de tudo o que dê sua santa gana dela em fazer comigo, porque a natureza que eu tenho em Romanos diz que não se sujeita, os designos de minha carne não se sujeitam à lei de Deus. Então, eu admiro como ela é fiel. Bem, o fácil que ela se levanta todas as manhãs esperando uma oportunidade. Olha, José Luiz, eu terei a oportunidade de transtornar a tua vida aqui na Terra. Por onde é que eu posso me meter em tua vida para te fazer sentir mal, complexado, falta de realização em tua vida pessoal? Tem algo que eu possa fazer para te ferrar? Para te estressar? Para te deprimir? Para te roubar o bom ânimo que eu sei que é de dentro do teu tesouro? Você tem aí dentro umas provisões, mas se eu puder evitar que você as use, eu vou me manifestar contra você. Olha, que bom é o evangelho, hein? Sabe por que o evangelho é bom? Porque depois dessa informação que eu te dou, você decide se vai andar deprimido ou em bom ânimo e decide você e não tem que lançar a culpa em ninguém. Simplesmente, hoje, decidi viver em derrota. Hoje, vou me atribular, hoje, vou deixar me deprimir, hoje, hoje não vou dizer que tenho domínio próprio, hoje não vou confessar a palavra, hoje eu quero me ferrar bem ferradinho, e você vai se ferrar e já está. Ou você pode ir até o trabalho, hoje eu não vou vender nenhum carro, hoje não vendo produto nenhum, digo que eu estou salgado. digo que hoje vai tudo mal para mim, e os anjos são tão obedientes que, olha, ele disse que vai mal hoje, fantástico. Nós temos que educar as nações, nós temos que ensinar as pessoas falarem, aos presidentes, políticos, governadores, jovens, anciãos, crianças, às escolas, temos que ensinar eles a falar a palavra. Por isso é que tu tens que entender a Deus, por isso é que Deus vê uma nação mal e continua mal, porque algo a levou a estar mal. mas por que Deus não tem misericórdia da nação tal que está afundando, estragando tudo e olha agora um terremoto em cima e um furacão para que o pouquinho que restou lhe seja tirado? Pois o Senhor disse, ao que tem se dará e ao que não tem até o que tem lhe será tirado, porque aquele que não tem é porque algo mal está fazendo ele será tirado e seguirá se dando mal. essa vida está cheia de desafios, verdade? E tens que pensar bem, porque olha, se tu não pensas bem, às vezes tu pensas tão mal de Deus e fazes umas perguntas tão injustas e em tua mente chegam umas perguntas tão injustas diante de Deus que por isso os anjos não te servem, porque tu és injusto na forma que tu pensas e quando chega um terremoto essa cidade que morre afogado com um terremoto que mata quinhentos e se passa dizendo Senhor, onde tu estás? Isso está aí. E quem é você? Para estar perguntando. Sabe a injustiça que esses países cometem? As confissões, os roubos, às vezes nesses edifícios quando constrói que não põe nem uma varinha de ferro para sustentar? Não faça as perguntas. E mais, Davi disse, quem é o homem para altercar com Deus? Por isso, eu não pergunto que morra quem tiver que morrer familiar meu, que seja. Eu não tenho pergunta. O que eu tenho é respostas a me enfrentar com essas necessidades. Mas fazer perguntas injustas em tua mente é o que faz com que tua vida se seque e esses anjos chamados a teus serviços eles se detêm pela injustiça que às vezes passa pela tua boca. não, que eu cheguei primeiro e esse aí chegou por último e por que ele tomou essa decisão e por que isso e por que aquilo? Isso aqui não é questão de quem chegou primeiro. Olha, o senhor pôs exemplos para evitar as queixas. Uns foram trabalhar na vinha às oito da manhã e outros começaram a trabalhar às três da tarde quando a vinha fechou às quatro da tarde esse havia trabalhado meia hora e aquele havia trabalhado oito horas. E então quando foi pagar ele pagou igual aos dois e em seguida aqueles que trabalharam oito horas disseram olha, isso é injusto e ele teve que dizer o que é injusto? Pois não, que esse aqui chegou meia hora do final e recebeu igual a mim que trabalhei oito horas e o que que te importa isso? Não está recebendo bem? Nós não combinamos em vez de te dar dez pesos eu combinei ele te dar vinte, vinte dólares a hora? Você não cobrou vinte dólares por hora? Pois sim. Então deixa eu fazer o que eu quiser fazer com isso aí. O que que você tem que tá aí mesmo? Essa gente sempre tá olhando pro lado pra ver quanto é? Quanto ele deu? Quanto é? O que que importa a ti? O importante é que você recebeu bem. Veja o que diz o verso sete. Vamos ao verso seis. Porque ocupar-se da carne é morte. Ocupar-se do corpo pecaminoso carnal é morte. Mas ocupar-se do homem interior, do espírito, é vida e paz. por quanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus. Por isso é que tens que despojar-te do velho homem. Não tá vendo que o velho homem contaminado os seus desígnios não pensam como Deus? Por isso você vê que o sistema protestante se diz olha sabe que Hebreus 10,14 diz que com uma só oferta te aperfeiçoou pra sempre? mas como eles vivem nos desígnios de sua carne eles dizem hum eu não acredito nisso não não tá vendo quando você se ocupa da carne te dá cegueira? Bom veja o que Cristo disse sobre os fariseus fariseus cegos hipócritas chamou de cegos por quê? Porque fariseus não é que são cegos é que quando tu pratica as coisas da carne isso te cega tu não vês então os desígnios da carne são inimizade contra Deus porque diz que não se sujeitam diz porque não se sujeitam à lei de Deus nem tampouco podem e os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus você não pode viver segundo a carne tu tens que aprender a despojar-te deste velho homem porque não pode ele não pode agradar a Deus vejamos Gálatas capítulo 2 verso 20 diz com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu diga já não vivo eu sabe o que significa isso? é que Paulo já sabia lançar fora o corpo pecaminoso carnal com sua mente não me convém que eu viva eu danifico me meto em problemas se Paulo conseguiu amadurecer de tal forma que o corpo pecaminoso carnal que o acompanhava ele conseguia dividir veja o que diz aí já não funciono eu é que chega um momento que tu tens que fazer isso porque sofres sofres eu falo por mim sabe eu sabe que Paulo diz aí para consolar com a consolação com a qual fomos consolados você não vai consolar se primeiro não passas eu não aponto ninguém aqui eu tenho um corpo suficiente mal que passa por todas e eu me glorio nessas debilidades não é que eu me envergonhe delas me glorio para que o poder de Deus se aperfeiçoe o dia que eu disser não quero ser débil então Deus diz chegou até essa glória você não haverá mais calqueios não haverá mais glória você ia de glória em glória e ficou aí nessa glória é que você tem que você não está aqui para lutar por isso que aqui não ofendemos quando dizemos aqui damos duro ao corpo pecaminoso carnal você diz amém dê mais duro no sistema não no sistema o pastor ofende porque lá se vive conforme a carne e lá dizem carnal não está orando o suficiente em vez de jejuar por que não vem na vigília o diabo está levando um montão de vocês eles te ofendem mas aqui não se ofende porque aqui nós chamamos a carne de carne e você gosta que seja chamada de carne porque esses são conselhos para o espírito não são indiretas que me contaram sobre você ou te vi por aqui ou por lá aqui não se funciona assim a ninguém conhecemos segundo a carne não me tem contar nada de você se eu faço eu vejo a mim mesmo e com isso eu te consolo eu tenho muitos desafios verdade Deus me deu uns desafios são muitos muitos então Deus me diz quer mais bom se for tua vontade tem mais mas tem que aprender a despojar-te de José Luiz senão eu te afogo eu te mato com umas bênçãos quer que a palavra siga correndo sim senhor que corra pois põe o velho homem a correr também de ti é porque as vezes a coisa fica bem forte sabe bem forte porque diz que não há tentação que não seja o que humana diga humana quer dizer que não é espiritual não são demônios do ar nem espíritos maus sabe todas as tentações são humanas vem do gênero carne vem do vestido que tu tens aí posto que é tão mal como seu pai portanto tem as características de diabo então está aí para olha está aí para te fazer um desafio Deus nos deu um corpo diferente a cada um e você não deve se queixar eu não me queixo do corpo que eu tenho posto ao contrário eu conheço o admiro de tão fiel que ele é a sua natureza carnal tudo que Deus diz ele faz muito bem e me fez um corpo o suficiente mal para que eu não goste de mim às vezes mas se eu não gosto então não ponha morra mas se queres viver então tens que se enfrentar com ele com todas as demandas que chegam a ti eu creio que tu serias um covarde se ficasse chorando meu Deus porque não me ajuda olha as provas que eu tenho isso é ser covarde porque isso é não se enfrentar com a realidade da vida tal e como tem que ser nessa terra ou essa gente senhor se tu não me mudar eu não vou mais à igreja olha que disparate está vendo que se não como se eu andasse mudando carne a carne nunca muda o que muda é o conhecimento para levar o veículo carne sobrepujá-lo tem gente que até culpa a Deus como tu és injusto ele não levou a minha mamãe e quem importa a ti porque eu levei se a pobre velha já não aguentava mais nada deixa que ela morra para que repose é como um homem que eu conheci em Porto Rico e tinha uma classe de confissão e ele se jactava minha confissão essa é a mais poderosa eu te felicito que boa confissão tenho aí a minha mãe viva ainda que esteja na máquina do hospital ela está aí por causa de minha confissão eu disse olha tremendo às vezes tem pessoas que você tem que dizer olha que bom que tens uma boa confissão porque tem gente que se jacta das coisas dos atributos que possui eu sim que conheço a palavra eu sim que domino eu sim que isso e um anjo de repente procura por aí uma casca de banana para que escorregue bem escorregadinho olha e um dia um dia me dá para perguntar esse homem olha e quantos anos tem a tua mãe ele disse que estava seis meses no hospital e não morria porque a confissão dele era ele disse tem 97 anos e eu disse rapaz 97 anos mas ela fala contigo não ela está em estado de coma mas eu entro no ouvido assim e digo a ela está viva está viva receba rechaça a morte e então pois eu disse a ele um dia eu fui a Porto Rico e e era cedo e eu disse olha pode me levar para ver tua mãe rapaz esse espírito esse espírito estava me chamando o espírito dela então ele me levou e eu disse a ele espera lá fora que eu quero confessar deixa eu confessar com a tua mamãe então eu fui e disse no ouvido dela vai em paz parte parta morra matei a mamãe por amor a ela rapaz não havia chegado nem em Miami quando eu recebi o telefonema a mamãe do abençoado morreu e não só isso quando eu disse vá ela me apertou bem a mão fez assim na minha mão graças como quem diz esse filho meu estava lutando aqui com a vida e a morte assim que cuidado quando você me disser ora pela minha mãe ou ora pelo meu pai porque isso aí tem que julgar né cuidado se tu me dizes pastor ore por mim porque eu vou orar conforme o que eu penso que seja ore por mim pastor que eu estou com o forno dobrado e eu digo senhor quadruplique aumenta um pouco mais para que aprenda sabe que Jesus nos dias de sua carne disse olha nos dias de sua carne disse o discípulo não é melhor que seu mestre se o mestre sofreu para ensinar o discípulo sofre para ensinar ele foi honesto no mundo tereis aflições elas vêm mas tu tens que aprender a tratar com isso veja eu não tenho problemas quanto a forma que eu vejo meus problemas eu tenho muitos problemas não mas eu não tenho problemas em ter problemas ou seja eu não tenho problemas por ter dificuldades o que eu preciso é a sabedoria para tratar com essas dificuldades você não pode dizer ao senhor que não que eu quero viver uma vida tranquila olha tu pode viver tranquilo tratando com as intranquilidades mas não há tal coisa como um caminho de rosa desses assim agora dependendo de como tu penses pois vives melhor naturalmente sabe como tem gente que diz rapaz você Luiz eu tenho uns problemas e eu tenho o dobro dele e fico calado pois olha faça isso oh rapaz graça que bom então eu digo e quem agora vai me consolar então sabe quem me consola a palavra e se ele aprendesse tratar com a palavra você acha que ele me pediria ajuda não me pediria nada isso é assim então Galatas 2.20 diz com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu mas Cristo vive em mim e o que agora vivo na carne hello é aqui que vai o que me resta neste corpo e o que agora vivo na carne eu vivo na fé do filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim não desprezo a graça de Deus pois se a justiça fosse pela lei então Cristo morreu em vão vamos terminar com Filipenses 3.21 passe várias páginas adiante o tema desta noite é lançando fora o que Deus já lançou fora aprendendo a despojar-te do homem viciado conforme desejos enganosos isso temos que os jovens tem que aprender a fazer todos nós temos que aprender a fazer isso crianças tem que ensinar as crianças despojar-se disso se não vão estar sempre atrás de um psicólogo estarão sempre gastando teu dinheiro em remédios medicinas em médicos porque também tem a ver olha esse corpo se enferma mas também tens que olhar desde o ponto que tu tens um corpo viciado conforme desejos enganosos e as vezes tens que dar oportunidade de tua confissão funcionar mas se no primeiro sintoma sai correndo para o médico primeiro sintoma e vai olha tua mãe olha deve atender imediatamente tua mãe fala e aí não deu oportunidade para meter canhonaços de graça e confessar a palavra que a vida de Jesus que está em ti se manifesta em teu corpo mortal quando você estiver assim desesperado primeira coisa que deve dizer esse sintoma não é bom porque eu estou desesperado e o espírito que mora em mim é um espírito de amor de poder e domínio próprio e não me vejo agora em domínio próprio não vejo domínio quer dizer que hoje não tomo decisões vou esperar amanhã para ver como eu me levanto rapaz e cada dia traz-se seu próprio afano outro dia ao se levantar até o sol saberá Deus nesse dia está nublado e no outro dia até o sol ou um telefonema ou um bom café da manhã ou até um filme uma notícia uma revista um programa de televisão desse de repente mudou o giro dos desejos enganosos porque esse corpo se sujeita conforme a janela que está aqui e de repente tu dizes que torpe teria sido se eu tivesse ido médico ontem igual uma ligação telefônica vou ligar e de repente liga e está ocupado e Deus está te dizendo não tente agora calma não liga ainda que a pessoa não está agora não vai te entender mas como tu és um desesperado que não tem domínio próprio manifestado então estragou a coisa e se formou a grande esse ministério está cheio de gente assim com essas atitudes ainda desmandados que não pensam não dão lugar o espírito para que o espírito lhe sugira tomam decisões imediatamente e depois pagam as consequências depois dizem essa graça não funciona isso é mentira isso que reinando em vida que claro que vai reinar em vida se a única forma que tu pode reinar em vida é lançando fora o corpo pecaminoso carnal com suas manifestações e seus desejos enganosos isso aplica para toda parte isso se aplica com os filhos com a esposa se aplica com o trabalho se aplica quando pega o dinheiro quando pega o dinheiro na mão nessa semana não pode entregar o dízimo e ofertar muito menos e aí o corpo pecaminoso carnal está te ministrando e agora não solta a semente uma violação mais contra Deus não quis semear não pastor que não tem que semear que a obra de Deus é tua e tu tens que mantê-la da mesma forma que quem paga o aluguel da tua casa ou a hipoteca tu porque tu vives nessa casa e quem paga a hipoteca a prestação do teu carro eu do teu carro quem paga tu pagas e quem vai pagar os gastos do ministério crescendo em graça tu pagas porque esse aqui é teu ministério tens que pagar não pastor que eu dou se quiser isso é uma falta de respeito com o senhor isso é uma covardia tua de que eu dou se quiser não tu tens que dar porque o ministério é do senhor aquele que vem na igreja e não dizima e não dá suas ofertas está faltando com respeito ao senhor está dizendo senhor eu pago na minha casa mas na tua não você tem tem que manter o de Deus não está vendo que aqui nós somos membros uns dos outros todo mundo tem que cobrir isso aqui aí sim que não tem escapatória menos que você não tenha lançado fora o corpo pecaminoso carnal que te fala e te diz não não aí não tu visita pega tudo de bom a palavra mas isso de dar ali não estás violando o princípio e os anjos dizem a atitude está mal não abra a porta a esse homem nem a essa mulher não quer sustentar a casa se tu tens um bebê quem o mantém tu pois esse aqui é o teu bebê se chama ministério internacional crescendo em graça e tens que mantê-lo tens que mantê-lo se não vai te acontecer como aquele exemplo que eu dei faz anos da safra daquela safra que havia terminado e havia 80 homens trabalhando na vinha e terminou a safra então agora iam para suas casas durante vários meses até que a safra retornasse e eles trabalhariam na vinha então pois um deles se levantou e disse bom vamos celebrar isso vamos ter aqui nossa família vamos celebrar esse dia então cada um quantos podem trazer uma garrafa de um bom vinho é bom ok aqui há 80 garrafas de vinho aí convidamos o povo o patrão a esse aquele e desfrutamos então cada um promete trazer uma garrafa de vinho vocês prometem cada um prometemos e para que haja unidade vamos colocar todo o vinho neste barril esvaziamos aqui as 80 garrafas e daí nos servimos todos de acordo e então como isso são safras que de 6 meses trabalham em 6 meses não entrou um desejo enganoso e disse a um deles pega uma garrafa daquelas que você ia usar e bota água que isso não se nota então depois um barril tão grande com 80 ou 79 garrafas de vinho quem é que vai notar isso e parece que os desejos enganosos estavam funcionando em todos os trabalhadores e quando chegou o dia da celebração que foram servir a primeira taça de vinho era água olha uma vez foi Kennedy que disse não pergunte o que a nação pode fazer por ti senão pergunte o que você pode fazer pela nação um bom dito de Kennedy de verdade tem homens que dizem coisas ilustres de maneira que Filipenses 3 21 é o último verso para encerrar este tema diz verso 21 o qual transformará o nosso corpo de humilhação veja o que é o corpo que tu tens posto corpo de que de humilhação corpo de morte corpo de mentira corpo pecaminoso corpo de desejos enganosos corpo que não se sujeita a lei de Deus e agora corpo de humilhação tudo isso você tem posto em ti carregando com esse tubarão em porto em porto rico dizia arenca e fede eu moro numa cidade costeira e ali se lida muito com sardinha e todo esse tipo de peixe e os trabalhadores dali se conheciam pelo cheiro que traziam na roupa você subia num ônibus desse público e entravam três trabalhadores dali tinha que abrir a janela porque tava um mau cheiro lembra aquela emulsão do né aquela que tinha um tubarão assim carregando né assim de bacalhau um bacalhau desse pois é isso que tu tens posto aí por isso é que você tem que banhá-lo por isso a fábrica de cosméticos desodorantes prosperam tantos o que você tem posto é uma arenca em cima por isso você tem que se banhar todo dia rapaz olha eu ando até com pastilha já preparada quando eu venho pregar aqui eu quando termino tem uma quando termino de pregar sempre quando a pessoa fala muito fica com mau hálito e eu digo senhor eu não quero faltar com o respeito de um abençoado desse que venha me saudar e sai aí uma coisa ardendo aí da minha boca eu chamo isso aqui para matar esses mau cheiros né que humilham o apóstolo e tem que estar imagina imagina você com a tua esposa teu esposo sem se dar conta com mau hálito tem que estar sempre vigiando a escovinha enxago enxago e bucal olha eu sou tão cuidadoso com isso que as vezes eu pergunto para minha esposa olha eu estou com mau hálito e ela me diz aproxima e eu faço assim e ela me diz está bem está bem tem que ser verdade porque imagina eu represento uma mensagem tão bela estragar estragar isso com mau hálito e você sabe que tem abençoado por aí que andam com o corpo pecaminoso e não se importam e as vezes com um hálito que a pessoa tem que estar de longe e não se dão conta e então depois se perguntam porque tem problema no matrimônio é que a esposa não aguenta já está sabendo que faz tempo que olha que não me dá um beijinho como é que eu vou te beijar se você não se cuida olha isso aqui entrou em terapia familiar agora mas digo se você quer ser um abençoado bem abençoado uma pessoa agradável uma pessoa que represente bem esta palavra você tem que estar bem posto mas para isso não tem que ser rico tem gente pobrezinha que você vê com uma roupinha quando eu viajo as vezes vejo essa senhorinha as vezes pobrezinha um lugar que você vê que é pobre mas você vê essa senhora passadinha bem asseada e bem uma roupinha bem velha mas você vê que estão bem lavadinhas e você olha eles te oferecem uma taça de café e você pega isso com gosto mas tem outros que olha as vezes não vê o corpo pecaminoso carnal não jogam fora não lançam fora e você não pode nem tomar um café isso se reflete no lar no apartamento na casa em tudo isso se reflete quando você entra numa casa de repente você vê tudo jogado assim tudo gordura por toda parte descuidados os matrimônios se rompem as relações se danificam porque são descuidados a pessoa tem que lidar bem com essa arenca que vive com esse tubarão aí veja o que diz o verso 21 o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas todas as coisas transformará o corpo de que da nossa glória humilhação se pode te humilhar olha se não pode te enganar hum te humilha se não pode te enganar e humilhar hum maltrata e se não pode fazer isso pois te joga ou te mente para você você não pode dizer não não o senhor se encarregue ele se encarregou deixando as instruções te deixou a receita para que para tratar com isso bem pois fique de pé e diga quem estiver do teu lado lançamos fora o corpo pecaminoso carnal está fora 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 agora tem que dizer fora abençoados aí nas nações